Hora do recado do telespectador DDD3399111443 Enche o telão! Boa tarde, Nico! Aqui é o Marcos de Valadares Fala, Marcos! Manda um abraço pra minha esposa, Ilza Ilza, um beijo pra você! Esse Marcos é apaixonado por você Ô, Marcos, onde é que você tá? Qual bairro, hein? Só falou, Valadares? Tá bom! Um beijo pra você e pra Ilza Ilza, esse homem te ama! Fala, Nico! Eu falo, ainda mais vendo paisagem dessa gozação lá, ó Olha lá Fala, Nico Se é pra lembrar de coisa boa, tá aí A audiência vai em cima, né? Aí, ó Bom também é estar aqui assistindo o melhor programa de jornalismo da nossa região Deus esteja abençoando sempre você e sua equipe Nota Mil Fiquem com Deus! Olha que coisa linda! Aí é sem estresse Aqui, Lamoni, ó Você e o Nick Acordou oito e meia da manhã Tomou o cafezinho Na hospedaria Foi pra praia nove e meia Fica até duas da tarde Volta Como um peixinho, um arrozinho Dorme até umas cinco e meia Vai ver o pôr do sol na praia E dá um rolê à noite É isso que é programa que todo mundo merece Aí, ó Manda TBT de coisa boa pra nós aqui Vamos falar de coisa boa Um beijo, Saulo Um beijo em todos a sua família aí Aí, ó Aí, ó Outra lembrança boa Última vez que eu almocei Boa tarde, Nico Deus te abençoe Adoro te ver dançando É É É Sexta-feira O que que tá cru, Gabigol? Acabou de colocar no forno Vai assar ainda, Gabigol Nossa, que menino impaciente, gente Como é que é o nome da mamãe do Gabigol? Só sei o apelido dela, o nome dela É Hã? A Maurília É, dona Maurília Parabéns pelo filho que só ela tem Adoro te ver dançando Um abraço para o Ivan e toda a equipe Vocês são maravilhosos Nota mil Beijos Bora almoçar Ela Ela escreveu Ah, é Veri Veri Opa O nome dela é Veri Tipo a capa palavra em inglês Very much Olha lá Veri do Baixo Santa Rita Tô chegando pra comer um pedaço dessa carne Misturado com linguiça e batatinha Gabigol não quer não Boa tarde, Nico Gosto muito do seu programa Você anota mil Os meus filhos gostam muito das suas dancinhas Gente, vocês tão mandando esse tanto de mensagem de dancinha Hoje é quinta-feira ainda Nem sei se eu vou dançar amanhã Hã? TBT da dancinha Entendi Próxima Boa tarde, Nicomécio Felício Esses aí são Meu filho Leonardo Nora Angélica E neto Nicolas Manda um abraço pro meu filho Que está trabalhando na Bélgica Um grande e forte abraço A você E toda essa equipe Nota mil Ô, João Batista Seu filho tá lá na Bélgica? Eu tô precisando de alguém Que mora na Bélgica Pra me levar lá, moço Pra dar uma palestra lá Por conta Sai daqui Na quinta-feira à noite Chego lá na sexta Dou uma palestra no sábado Domingo de manhã Vem embora Terça-feira Tô aqui de novo no BG Você fala O DS fala quatro línguas diferentes? Você fala a Belga também? O Belga é o Cefala É igual o Canar Belga É só assoviar, ué Aí, ó Isso aí, garoto Um beijo pra ele lá na Bélgica Eu ainda vou lá na Bélgica, menina Eu gosto desse lugar Pelo menos pelas fotos Nunca fui lá ainda, não Boa tarde, Nico Sou seu fã Aqui é o Flávio do bairro Barra Alegre, na Ipatinga Manda um abraço pra minha esposa Sirleia E minhas netas Naila e Milena Meu neto Arthur E minha bisneta Elisa Aí sim, tem até bisneta Aí tem moral Grande abraço pra todos Flávio Teodoro Beijo pro seu Pra sua família No Barra Alegre, na Ipatinga Aí, ó Oi, Nico Sou a Beatriz Alves De Reves do Belém Quero mandar um abraço Pro meu filho Júlio César Minha irmã Ana Paula E toda a minha família Beijo pro seu, Beatriz Beijo pro Júlio E pra sua família Em Reves do Belém Boa tarde, Nico Quero mandar um abraço Pra minha Ah, tem que falar baixinha Tá dormindo o neném Lamanier Boa tarde, Nico Quero mandar um abraço Pra minha família Para o meu marido Paulo Henrique Minha cunhada Franciele E pra minha filha Larissa Emanuele Mora em Reves do Belém Um abraço Franciele Um beijo pra neném Deus abençoe ela Tchau, silêncio Boa tarde, Nico Mandou um abraço Pro meu marido Geraldo Ele não perde o seu programa O Geraldo tá onde, hein, Eva? Onde é que tá o Geraldo? Oxi Manda aí o bairro A cidade do Geraldo E o país também Tem gente acompanhando nós Pra tudo que é lado, viu, menino? Oclaroma? Onde é o Oclaroma? É, o pessoal mandou uma mensagem Pra mim no Instagram Eu te acompanho direto de Oclaroma Oclaroma é Estados Unidos? Estados Unidos de gelo Que é Japão Só porque viu Oclaroma Oclaroma tinha que ser na Itália Então, meu filho, Roma Não, Roma é Itália Oclaroma é onde, hein? Você consultou? Estados Unidos, América? Alguém mandou pra mim no Instagram Tô te acompanhando de Oclarama Oclaroma É Lá em Estados Unidos Tem uma cidade com o nome Nagatalk também Estados Unidos? Qual o estado que é? Estado Oclaroma já é o estado? Lá é o estado de Oclaroma É isso mesmo Eu não fui lá, não conheço Oclaroma Um beijo pra vocês Tudo aí que me conhecem É, fi Oclaroma Oclaroma